Pela primeira vez na Ilha do Sal, diretamente de Portugal, ao vivo, Willis Medo, para a apresentação do primeiro almoçolo, Um Só Sonho. Inissa Barbosa, de Badass Criola. I'm the badass criola, badass criola, badass criola, badass criola, badass criola. No anfiteatro pelas 22 horas, com abertura do El Baba e DJ DMX a aquecer a noite toda. Entrada só 500 escudos por venda e na porta 600 escudos com oferta de uma bebida. Aos primeiros 15 a entrar, oferta CD, DVD e sessão de autógrafos. Isto tudo uma organização Toy Cultura, Gentleman Entertainment e gostosos produções. Nunca pode perder. A gente pode perder dois folksy, ok? Sim. Do streetcar, do Nissan, do Badass Criola.